Olá, no ATMTV de hoje você vai ver que o casal que foi assassinado em um quarto no momento íntimo foi identificado pela polícia. Além disso, você vai ver em Altamira uma simulação de acidente de trânsito envolvendo linha com o Serol chamou a atenção de condutores. Essas e outras notícias agora no ATMTV que já está no ar. Olá, boa noite para você. Chegando com mais uma edição do ATMTV. Hoje é terça-feira e para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fique comigo porque aqui é lugar de informação. Ainda hoje no ATMTV nós vamos falar sobre o casal que foi assassinado num quarto de um bar lá no município de Uruará.